18 mandados de prisão no Paraná e no Mato Grosso. Já foram cerca de 500 milhões de reais arrecadados em toda a operação. 100 milhões somente nesta fase. Quase todo o valor em propriedades rurais. São 16 fazendas, mais de 11 mil hectares. É a maior operação da história da Polícia Federal em questão de patrimônio. E o título Sem Saída sugere que todos os envolvidos na organização criminosa serão identificados e responsabilizados. Sem saída para os suspeitos. A operação começou na investigação de lavagem de dinheiro e chegou até o tráfico internacional de drogas. A polícia encontrou provas de que a maior parte da cocaína em estado puro era exportada da Colômbia. No Brasil, o esquema funcionava de forma organizada e complexa. Os operandes que eles tinham no sentido de transporte de cocaína e também lavagem de dinheiro através de empresas e de fazendas. Os presos vão ser todos trazidos para a Polícia Federal de Curitiba, onde vão ficar à disposição da Justiça. Eles vão ser indiciados por organização criminosa, tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, alguns por posse ilegal de arma de fogo de calibre restrito, falsificação documental, falsificação ideológica, falsidade ideológica. Então, uma gama de crimes que eles vão responder.